O melhor para si, as melhores ofertas, sejam muito bem-vindos, uma versão especial, facilitada pelo espalhado que tem, viu? Estrela do Lar, uma missão de economia. Lembrando que a Estrela do Lar é uma loja de alto atendimento, onde você entra, escolhe seus produtos, fica à vontade para fazer suas compras, se você tiver alguma dúvida, precisar de alguma ajuda, os nossos...